Nós estamos começando a quaresma 2022, esse tempo forte de conversão, de jejum, de penitência, mas também de cura e libertação no sangue e na cruz de Jesus Cristo. Esses dias eu fiz uma pregação nova, explicando as três coisas que o pecado original causou no ser humano e as três coisas que Jesus fez no Calvário para rebater o pecado original. Dentre elas, Jesus rasgou o documento que nos condenava. Agora nós somos livres, nós estamos preparando para o Tríduo Pascal, a festa litúrgica mais importante da Igreja Católica. Infelizmente, essa pregação não foi filmada, apenas foi gravada. Mas eu achei que o conteúdo teológico, doutrinário, ficou tão profundo que você deveria escutar. Então eu estou convidando você, mesmo sendo áudio, a escutar esse tema, porque vai ajudar você a viver a quaresma como uma das melhores quaresmas da sua vida. Deus abençoe. Cumprimenta quem está do seu lado, diga seja bem-vindo à nossa noite. Como eu vi que tem muitas pessoas novas, eu vou me apresentar mais uma vez. O meu nome é Moisés, eu sou missionário, eu moro em Minas Gerais, a minha cidade fica do lado de Belo Horizonte. Ano passado eu estava em festa, celebrando meus 25 anos como pregador. E esse ano eu estou em festa porque a minha comunidade está fazendo 20 anos, nós estamos em jubileu. Lá em Minas Gerais nós temos três casas e uma fazenda. A fazenda trabalha com dependentes químicos do sexo masculino. A minha história com Mauá, com a paróquia São Pedro, com o grupo de oração, com vocês, é uma história de amor. Já são muitos anos, já devo ter vindo aqui umas 10, 15 vezes. Eu nem venho com essa intenção de pregar, eu venho para rever as pessoas que eu aprendi a amar aqui. Nós aprendemos muito aqui, nesse lugar, em várias datas, em vários anos, em vários contextos. E é uma alegria muito grande estarei com vocês hoje e amanhã, para a glória de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu te ajudar a achar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo aos Romanos. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, Carta de São Paulo aos Gálatas, Carta de São Paulo aos Efésios, Carta de São Paulo aos Filipenses, Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Acharam ou não? Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Misericórdia aos Coríntios, Carta de São Paulo aos Coríntios, Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Acharam? Cancelou o documento de nossa dívida, com suas cláusulas contra nós. E o anulou, pregando consigo na cruz, despojando autoridades e potestades, as fez desfilar publicamente em sua marcha triunfal. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aplausos. Nós estamos mais ou menos 60 anos depois de Jesus Cristo. Quem desbravou a igreja de Colossos, por isso Carta de São Paulo aos Colossenses, foi o apóstolo Paulo. Ele agora está preso em Roma. E chega aos ouvidos dele, que as pessoas estão semeando no meio da comunidade, no meio da igreja, algumas heresias, alguns erros doutrinários, em relação a paixão e a salvação de Jesus Cristo. Se você ler toda a Carta de São Paulo aos Colossenses, ela é uma aula doutrinária. Ele começa dizendo, Cristo é sim o Filho de Deus. O que estão falando por aí é mentira, Ele é o Filho de Deus. Depois ele começa dizendo, que Jesus é a imagem do Deus visível. Se você quer ver a Deus, Jesus é a imagem de Deus. Depois ele começa dizendo, que Jesus venceu a morte. Depois ele diz, que realmente Jesus ressuscitou dos mortos. E que Jesus tem a primazia de Deus. Portanto, essa carta, ela tem como missão da cadeia, 60 anos depois da morte de Jesus. Ensinar os irmãos de Colossos, que as coisas que estão falando naquela região, não são verdades. E ele conclui esse capítulo dizendo, inclusive eu tenho uma coisa para contar para vocês. O documento que nos condenava foi cancelado. Esse é o tema da minha pregação. Pode aplaudir. O documento foi cancelado. Bate no seu peito e diz, o documento que me condenava foi cancelado. Não, não, não. Bate de verdade e diz, o documento que me condenava foi cancelado. Fala para quem está na sua esquerda e na sua direita, o documento que te condenava foi cancelado. Fala para quem está atrás de você e na sua frente. O documento que te condenava foi cancelado. Vamos entrar rapidamente em teologia. E depois a gente sai, porque eu não sou teólogo. Só para a gente entender, porque essa é uma pregação doutrinária. Porque o discurso de Paulo é um discurso doutrinário. Quando nós falamos em pecado original, nós não temos noção do tamanho do problema que o pecado original causou na humanidade. Mas nós vamos destacar aqui para a nossa pregação, três problemas graves. Quantos problemas eu disse? Primeiro problema que o pecado original causou. Diga comigo, nos tirou da presença de Deus. A presença de Deus no Éden era tão forte, que a Bíblia diz que toda tarde Deus ia pessoalmente, a ponto de Adão escutar os passos de Deus no Éden. O que é que Deus ia fazer? Tomar, provavelmente, um café com Adão e Eva. Por causa do pecado original, Deus se viu obrigado a expulsar o ser humano do Éden. O livro do Gênesis diz que Deus colocou dois querubins, cada um deles com uma espada de fogo na mão que se cruzavam. A partir de agora, o Éden está fechado. Ninguém mais tem acesso a Deus. Deus fala na nuvem, Deus fala na tempestade, Deus fala no arco-íris, Deus fala na chuva, Deus fala nos profetas, Deus fala nas leis, Deus fala nos juízes, Deus fala. Sim, porque Deus é comunicador por excelência, mas ninguém mais vê Deus. O que a carta aos hebreus, capítulo 3, diz que sem santidade, ninguém tem acesso a Deus. Portanto, do livro do Gênesis até Jesus Cristo, ninguém nunca mais viu a face ou sentiu a presença real de Deus. Quem causou isso foi o pecado original. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo problema grave que o pecado original causou, diga comigo. O espírito da morte entrou no mundo. O espírito da morte entrou no mundo. O catecismo da igreja católica diz que nós não fomos criados para morrer. Nós seríamos incorruptíveis. Só que quando o ser humano pecou, e depois São Paulo vai dizer aos romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas nem precisava São Paulo dizer. Imediatamente depois do pecado, Abel e Caim tiveram uma rixa e um irmão matou o outro. Portanto, nós já abrimos a primeira família da Bíblia com um assassinato entre irmãos. A partir disso, do livro do Gênesis, capítulo 3 e 4, nós vamos ver as pessoas morrendo, 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 morrendo. Há uma morte maciça. Por quê? Porque o pecado original abriu uma lacuna e o espírito da morte entrou no mundo. Por isso que homens bons ou maus morriam, 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 morriam e até hoje morrem. Vamos falar disso daqui a pouco. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro problema grave que o pecado original causou. Diga comigo. Me privou dos benefícios de Deus. Portanto, Deus começou a tratar o ser humano com justiça. Se você não tem aliança, as portas não se abrem para você. Se você permanece no pecado e mistura o seu pecado pessoal com o pecado original, você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando pecados. E isso gerou uma situação muito complicada. São João, no capítulo 2, diz que aquele que peca se alia ao demônio. Em algumas traduções diz, aquele que peca já é do demônio. São Tiago, no capítulo 4, diz que aquele que peca, ele se torna inimigo de Deus e amigo do diabo. E agora, São Paulo está dizendo que por causa do pecado, foi construído um documento que nos condena. E nos coloca na mão do maligno. Deixa eu explicar a teologia numa linguagem simples para você. O pecado original nos roubou de Deus, assinou um contrato de pertença nossa ao diabo. Por isso, que São Paulo diz que o mundo está nas trevas. E que o maligno é o príncipe desse mundo tenebroso. O diabo, a partir do pecado original, começou a ter poder sobre o ser humano. Porque havia um documento que nos condenava com contrato com cláusulas, lavado em cartório. No qual agora o demônio tem poder sobre nós. Quem está me ouvindo, diga amém. Repete comigo, eu estou entendendo Moisés. Quando Jesus descer na terra. Ele tem três problemas para resolver. E só Ele pode resolver. Então São João diz que Deus amou tanto o mundo, diga aleluia. Que resolveu enviar seu único filho para nos salvar, diga aleluia. E quando Jesus morreu na cruz. Ele foi de encontro às três coisas que eu acabei de pregar para você. Me escute. O catecismo da igreja católica diz que Jesus morreu basicamente por três motivos. Primeiro, para pagar a mancha do pecado original. Por isso que Jesus é chamado de o novo Adão. Aquilo que Adão pecou pela soberba. Jesus, o novo Adão, aleluia. Adão, santificou a humanidade pela humildade. Agora que Jesus assume a culpa no nosso lugar. Isso é Isaías 53. Ele tomou sobre si nossas dores. O castigo que estava sobre nós. Pesou sobre Ele. E pelas suas chagas fomos sarados. Agora Jesus nos devolveu a face de Deus de novo. Nós podemos adorar a Deus. Falar com Ele. Sentir Ele. Ele mora em nós. Nós comemos a carne dEle. E um dia nós vamos morar com Ele. Agora o nome da casa de Deus não é mais Éden. Agora é eternidade. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Segunda coisa que o catecismo da igreja católica diz que foi a causa da morte de Jesus. Manifestar o amor e a misericórdia do Pai. Por isso que Jesus é prefigurado naquele pai do filho pródigo. Que dá liberdade, mas fica torcendo para que volte. E o filho pródigo preparou o discurso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer, pai eu prequei contra ti e contra Deus. Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me trata qualquer um dos teus funcionários. Mas quando ele volta, tudo morre num abraço. O pai coloca uma túnica nova, uma sandália nova, um anel. Tudo morre numa festa, num churrasco feito pelo cordeiro. Que inclusive gerou um ciúme no irmão mais velho. A misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Abraçou a humanidade, acolheu a humanidade de novo. Agora a graça de Deus está sobre nós. O domínio de Deus está sobre nós. Agora Jesus venceu a morte. A morte já não reina. A morte não é mais o final. Agora a morte é a passagem para a vida eterna. Os cristãos não têm medo da morte. Os santos não têm medo da morte. Os mártires não tinham medo da morte. Nós não temos medo da morte. Porque Jesus venceu a morte. Ressuscitou o terceiro dia. E Ele nos deu vida nova. E no dia da ressurreição de Lázaro. Ele diz, aquele que crê em mim. Ainda que esteja morto. Nunca morrerá. Viverá eternamente. Pode aplaudir, pode aplaudir. Uhul. Terceira coisa que o Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus veio fazer. Rasgar o documento que nos condenava. Quinta-feira santa. Jesus ceia. Diga amém. Ele se afasta. A gente não sabe o que Ele fez entre oito e meia, nove da noite até a meia-noite. Mas por volta da meia-noite Ele aparece no Getsemane. E Ele começa a suar sangue. É um fenômeno chamado hematidrose. As veias estouram. Passa pelos vasos capilares. E começa a sair pelos poros. Suor misturado com sangue. Não é sangue vermelho, mas também não é suor. É um sangue aguado. É uma água vermelha. Sangue e suor pelos poros. Por volta da madrugada, três da manhã, Ele é traído pelo beijo de Judas. Então Ele é levado preso. Ele amanhece a sexta-feira da paixão. Na sala de Pilatos sendo julgado. E Ele é flagelado a manhã inteira. Ele está sem comer, sem beber, sem dormir. Ele está em agonia de morte. Tanto é que Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim as cicadas. Mas, contudo, faça a sua vontade, não a minha. A partir de meio dia, fraco. Ele precisa caminhar para o Calvário. Porque é quase um quilômetro. E Ele começa, fraco, fisicamente, carregar a cruz. Então Ele cai pela primeira vez, se levanta. Quando Ele cai pela segunda, Ele não tem mais força. Porque Ele não come, não bebe, não dorme. Ele está em agonia, Ele suor sangue, Ele está desidratado. Ele está sem força física, sem vitalidade. E então José de Arimateia ajuda Jesus a se levantar. E eles carregam juntos a cruz. E Jesus ainda cai pela terceira vez. E às três horas da tarde, Jesus chega no Calvário. E de repente acontece tudo aquilo que você já sabe. Tem o sede, o vinagre com fel. Ele dá a sua mãe de presente ao seu filho amado João, que somos nós. De repente Ele conversa com o pai, entrega o seu espírito. Acontece aquele episódio lindo do resgate do bom ladrão do Dimas. E às três horas da tarde, quando Jesus é transpassado, começou a sair sangue, 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 sangue. E depois que todo o sangue saiu, começou a sair água, água, água. E o sangue é a natureza humana de Jesus. E a água é a natureza divina de Jesus. E quando Ele dá o último suspiro e Ele morre, naquele momento, o documento que está vacinado contra nós, foi cancelado. 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 Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir. Bate no seu peito e diga comigo, não há, nenhum documento, nenhum contrato, nenhuma cláusula, nenhum acordo, que tira a minha liberdade. Jesus anulou o documento, no seu sangue, na sua morte, na sua paixão, o documento foi cancelado. Diga aleluia, 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 aleluia. As três coisas que o pecado original fez, diga amém. Na cruz, Jesus resolveu todas as três. A terceira delas é o tema da nossa noite. O documento foi cancelado. Você pode mesmo com máscara sorrir, porque dá para ver quem está sorrindo e não está. O meu, por exemplo, o meu olho fica japonesco. Sorri para quem está do seu lado e fala, o documento foi cancelado. Sorri para quem está do outro lado e diz, o documento foi cancelado. Sorri para quem está do outro lado e diz, quem me ouve, diga amém. Amém. Se o documento foi cancelado, e foi, nós precisamos estudar algumas coisas aqui, que talvez não são falados no nosso meio, ou se são falados, são faladas às vezes sem muita profundidade. E nós queremos estudar aqui nessa noite. Parabéns para quem está anotando. Quem não está anotando, guarda isso dentro da sua aula. A primeira coisa que acontece quando o documento é cancelado. Diga comigo. A partir de agora, eu sou livre. Fala para quem está na esquerda e na direita, frente, atrás, em cima e embaixo. A partir de agora, você está livre. Portanto, quem não conhece Jesus Cristo ainda, quem não abraçou a sua paixão, quem não descontou o cheque da sua salvação no Calvário, não conseguirá o efeito da liberdade, porque a liberdade está no cancelamento do documento. E o cancelamento do documento está no Calvário. Portanto, o mundo sem Jesus conquista libertinagem. O que é libertinagem? Eu faço o que eu quero, na minha vida mando eu. Eu sou macaco velho, eu sei me cuidar. Eu quero me expressar. Eu tenho vontade de falar, eu falo mesmo. Dane-se o mundo. Eu não obedeço o pai, não obedeço a mãe. Para que eu vou me confessar, compadre? Pade também peca. Se alguém gritar comigo, eu peço conta, porque existem bilhões de lugares para eu trabalhar. Essa rebeldia é a rebeldia da libertinagem. E isso não é liberdade. A rebeldia gera libertinagem. Liberdade é. Você pode estar desempregado e você está livre. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida e você está livre. Você pode estar fazendo um tratamento de câncer e você está livre. Você pode ter perdido alguém com Covid e você está livre. E alguém vai dizer, porque é que você tem sorriso nos lábios, brilho no olhar? Você vai dizer, porque eu conheci Jesus Cristo, eu abracei a minha salvação. E por causa disso, o documento que me condenava foi cancelado. Eu não tenho mais rabo preso com ninguém. Eu estou totalmente livre. E essa liberdade traz alegria, gozo e paz. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Portanto, a gente precisa refazer alguns discursos que a gente escuta. Eu não sigo Jesus porque eu tenho medo de inferno. Eu me sigo Jesus porque eu quero ser livre. Isso é pecado. Isso vai para o inferno. Se você não confessar, você vai para o inferno. Porque, então, existe hoje toda uma linha de raciocínio dizendo, inferno, inferno, inferno. Casa na igreja, senão você está no inferno. Não. Casa na igreja, para vocês se sentirem livres. Aí vai ser mais fácil viver juntos, casados na igreja. Porque o sangue de Jesus tira o julgo da vida a dois e da liberdade. Eu mesmo aplaudo. Muito bom. Muito bom. Você não entendeu? Fala para quem está do seu lado. A razão desta noite não é ir para o inferno. O capeta não pode comungar. É qualidade de vida. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você sabe o que é brilho no olhar? Você sabe o que é sorriso nos lábios? Você sabe o que é andar livre, leve e solto pela rua? Pulando da calçada, subiando, cantando sozinho? Entrar no elevador sem um pingo de vergonha? Olhar as pessoas nos olhos, não tem rabo preso com ninguém? Não precisa de quem indica? Não precisa fazer jogo político? Não precisa vender suas convicções? Você entra e sai aonde que você quer? Porque tudo que você põe a mão prospera? Aí você se torna uma pessoa abençoada? E Deus vai te transformando? E todo mundo vai dizer, uau, uau. Qual que é a receita? A receita da minha liberdade é aceitar Jesus Cristo. Porque quando eu aceitei, Ele anulou o documento que me condenava. Hoje eu sou um gordinho livre e nem tenho obrigação de emagrecer para te agradar. Eu sou um gordinho livre. Se você vai fazer faculdade porque o mercado exige, você não é livre. Se você vai mexer no seu seio, no seu bumbum, vai fazer a harmonização facial, implante de cabelo, para entrar no padrão, é porque você não é livre. A liberdade é esse sentimento gostoso, de autoestima. Aquilo que o mundo anda falando aí fora de empoderamento. Empoderamento é nós. Quando a gente abraça a fé, nós entramos no poder do sangue de Jesus Cristo. Poderosos somos nós. Se alguém pode dizer que é empoderado, somos nós. Porque nós temos o poder da paixão. Nós temos o poder da providência, da provisão, da sabedoria, do discernimento, da autoridade, dos olhos de águia, da visão espiritual. Deus nos deu palavra, nos deu anjo, nos deu mãe, nos deu doutrina, nos deu igreja, nos deu irmãos. Deus está conosco o tempo inteiro. É tudo muito debaixo da sua graça. Essa liberdade faz a gente olhar para o mundo inteiro e dizer, bando de besta. Tem hora que eu tenho vontade de olhar para as pessoas e dizer, você sabe com quem você está falando? Outro dia eu fui dar uma palestra, não sei aonde, a pessoa falou, porque eu sou advogado. E eu falei, você sabe com quem você está falando? Não, você sabe com quem? O cara afinou e falou, deve ser delegado, promotor, juiz. Se você tomar posse hoje do documento cancelado, diga aleluia. Primeira coisa que acontece, brilho no olhar, sorriso nos lábios, autoestima. Você passa a ver a vida de um jeito diferente, as coisas se tornam leve, tudo a sua volta vai prosperando. Quem chega perto de você, recebe essa bênção também e as coisas vão funcionando. Você vai no supermercado, tem uma vaga para estacionar só para você. Você está atrasado, o semáforo abre só para você. Deus vai fazendo os carinhos, os mimos, as coisas vão funcionando, uau, uau. E você diz, o nome disso é liberdade. O documento não me prende mais. Eu não tenho o rabo preso com nada, nem ninguém. Essa liberdade Jesus nos deu no Calvário, quando rasgou o documento que nos condenava. Você está me ouvindo ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, você está vivo ou já morreu? Sim. Bate no seu peito e diz, eu estou livre. Portanto, nessa noite eu quero que você volte para casa e pensa, se você está livre mesmo. Se você não está livre, então Jesus não salvou você ainda. Porque um dos efeitos da salvação é a liberdade. Na cruz Jesus te deu carta de alforria. Rasgou o documento e te deu um em branco, dizendo, faz da tua vida o que você quer. O nome desse documento é livre-arbítrio. É Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei e farei ali a minha morada. Se não abrir também, eu não entro. Jesus é um gentleman, não entra na vida de ninguém à força. Não bate na porta, não arromba a porta. Te deu liberdade. Você é livre. É livre. Esse sentimento de liberdade precisa voltar para dentro de você. Aí existe algumas coisas que não são faladas dentro da igreja e que a gente precisa parar para pensar. Quando a gente fala, casais de namorados não podem fazer sexo. É porque é pecado? É porque é fornicação? É porque não pode comungar? É porque vai para o inferno? Não, porque quando entra sexo no namoro, tira a liberdade. E quando tira a liberdade, tira o amor. E aí você vai ficar namorando 10, 15 anos com uma pessoa que não te ama, não casa com você. Também não quer te largar, porque já acostumou com você. Aí briga, depois volta. Aí vai para a cama, aí briga de novo. Separa dois meses, aí volta. É isso que você quer para você? Ou você quer uma família? Alguém que te ama? Alguém que sonha com você? Alguém que fica doido para voltar para casa? Alguém que vai te bancar? Alguém que vai te dar prazer? Alguém que vai te fazer feliz? Então você precisa colher a liberdade da castidade. Por que eu tenho que casar na igreja? Porque é pecado? Porque não pode comungar? Porque é o diabo? Porque é o inferno? Porque eu vou arder no enxofre, no vale da Geena? Não, porque se casado na igreja já não é fácil. Imagina você sem a bênção de Deus. O catecismo da igreja católica diz que quando um casal casa, há sobre eles uma graça, como se fosse um antídoto, uma vacina, que capacita ele a superar os problemas da vida a dois com maior intensidade. O que eu tenho que casar na igreja? Para viver melhor. Pergunta para quem está do seu lado. Você morreu ou você está entendendo? Você tem certeza que você vai casar agora e vai morar no fundo da casa da sua mãe? Você tem certeza? Você tem certeza que você vai usar aquele barracão que a sua sogra te deu? Você tem certeza? O problema não é a sua mãe nem a sua sogra. O problema é que você não tem liberdade. Aí a vida sexual vai para o espaço. Aí vem os filhos. Aí você não tem autonomia sobre os filhos, porque todo mundo manda nos seus filhos. E quando você dá bronca nele aqui, ele vai lá para a casa da mãe na frente. Quando a mãe corrige ele lá, ele vem chorando, você põe no colo aqui. Você quer criar os seus filhos assim, sem lei? Seu cunhado manda, sua irmã manda, o avô manda, a avó manda. É sete pessoas e ninguém consegue educar um filho. Todo mundo entra na sua casa, mexe na geladeira. Você chega em casa querendo comer o resto do pudim de domingo? Não tem, porque o seu cunhado já comeu. Mas a casa é sua. Mas você mora no fundo da sua mãe. É isso que você quer? Se for, Deus te abençoa. Não, Moisés, eu quero ser livre. Então abraça a tua salvação e fala, Senhor, não vai ser fácil. Mas eu vou dar um passo de ter a minha própria casa. Nem que seja alugada, que seja pequena, que não seja no melhor bairro. Mas é a minha casa, lá eu rezo a hora que eu quiser. Lá eu aceito visitas se eu quiser. Se eu quiser andar pelado, dentro de casa, a casa é minha. Eu posso rezar sem ninguém falar que eu sou fanático. E se alguém me encher o saco, eu digo, saia da minha casa. Porque essa casa é minha e eu sou livre em nome de Jesus Cristo. Alguém está me ouvindo, meu povo? Só metade, o resto morreu. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Então, qual é a primeira coisa que o documento cancelado nos deu de presente? Liberdade, liberdade. Se acabar a pregação aqui, vocês não gostarem de mim, o Fabiano me xingar, o Noel dizer que nunca mais eu volto. Deus te abençoe, eu saio feliz, com brilho no olhar. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou livre. Porque se o pregador não é livre, ele dá o recado que o padre quer. Se o pregador não é livre, ele não toca em alguns assuntos para não incomodar quem chamou. Se o pregador não é livre, aí ele leva para um lado, leva para o outro, vai pelo politicamente correto. A liberdade mata o seu... A falta de liberdade mata o seu ministério. A falta de liberdade aprisiona os seus dons. Então, primeira coisa que eu quero que você se avalie nessa noite, diga aleluia. Se você não estiver livre de verdade, então os efeitos do calvário, pelos quais um deles é cancelar o documento, ainda não estão completamente sobre a tua vida. Levanta a sua mão direita, dá um grito e diga, eu quero ser livre, Jesus. Isso era o grito? Horrível esse grito. Levanta a sua mão direita e diga, Jesus, eu quero ser livre, Jesus. Você vai fazer um compromisso comigo, me pergunta qual? Voltar para a sua casa hoje e pedir o Espírito Santo para te mostrar o que é que ainda tira a sua liberdade. É por causa disso, que tudo aquilo que deixa você escravo, passa a ser pecado. Porque Jesus não admite ter passado tudo que passou para te deixar livre, e você voltar a ser escravo. Acabei de te dar as respostas. Moisés, esse namoro é de Deus? Eu devolvo a pergunta para você. Te deixa livre? Te dá brilho no olhar? Te dá alegria? Você tem saudade dessa pessoa? Seu coração arde por ela? Você sonha em viver eternamente do lado dela? Então, é de Deus? Se tira a sua liberdade, se oprime, se o relacionamento é tóxico, se leva a briga, se tira a sua paz, se rouba o seu sono, se atrapalha você a rezar? Você já descobriu a resposta. Tirou a sua liberdade? Não é de Deus. Aí você me pergunta, Moisés, fumar, beber, está certo, está errado? Eu devolvo a pergunta para você. Se São Paulo diz que na morte de Cristo, Deus nos deu sobriedade, ou seja, eu estou sobre, eu estou livre. Se você vive sobre efeito de alguma coisa, você é escravo disso de novo. Por isso que o nome do negócio é vício. Por quê? Porque é difícil de largar. Então, você que era livre, agora se tornou escravo de novo. É isso que você quer para você? Não. Então, a resposta está com você. Então, se você quiser saber, é pecado a compulsividade no comer. O pecado não é comer, comer é bom demais. O pecado é que como você come além, é gula. E a gula escraviza você, tira a sua liberdade. Então, não é de Deus. Se você é compulsivo no gastar, compulsivo no comprar, compulsivo no jogar, jogo a valer, jogo de aposta. Porque tem gente que é assim, não paga o dismo. Mas tem anos que toda semana faz uma aposta na lotérica, na mega cena. Se você viciou nisso, se tirou a sua liberdade, se você não consegue viver sem isso. Não é de Deus. Tem alguma coisa errada em pescar? Não. É claro que comer peixe é melhor. Agora, o único final de semana que você tem para a sua família, você, dane-se, eu vou pescar. Semana Santa, é para ir para a igreja, para onde você vai? Pescar. Final de ano, a sua família está junto, você vai pescar. Te escravizou essa pescaria, nesse momento, é de Deus? Não é. Academia é bom? É bom. Emagrecer é bom? É bom. Qualidade de vida é bom? Uhul. Sim. Mas você não comunga, não reza, não confessa, não reza um terço, não tem paciência na sua casa, mas treina cinco e vinte da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira da paixão, você tem que malhar. Quando não está malhando, está fazendo caminhar. Se tira a sua liberdade, se descraviza. Desse jeito, não é de Deus, tem que rever. Alguém me ouve? Sim. Ninguém me ouve, ninguém me ouve, eu não sei nem para que eu volto aqui, alguém me ouve, meu povo? Sim. Fala para quem está do seu lado, se tira a liberdade, está errado. Pronto, é simples. Eu acho que eu vou gravar essa pregação, que já está gravando, e vou evitar a minha garganta. Moisés, isso é pecado? Escuta isso aqui, ó. Pronto. Não é, Fabiano? O discurso aqui não é pecado, amém? O discurso aqui não é capeta, nem inferno, nem julgamento. Não é. O discurso é, se tirou a liberdade, você voltou a ser escravo de algo, de alguém ou de alguma coisa. Se é escravo, então, teologicamente, não vem de Deus, porque você está livre. E com as próprias mãos, você quer voltar a ser escravo. Então, volta para casa hoje, eu já rezo para que você não durma nessa noite, aleluia. Tomara que a minha voz fique no seu ouvido, livre, livre. Liberdade. Você vai acordar três horas da manhã e falar, aquele filho de uma égua, daquele Moisés. Pega uma caneta, pega um papel. Se alguma coisa tira a sua liberdade, já que o documento foi cancelado, então você está vivendo como escravo. Reveja a sua vida, se confesse, aceita a salvação, volta para a liberdade e seja feliz. Deus quer a sua felicidade. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Segundo benefício de quando o documento é cancelado. Diga comigo. O mal foi vencido. O mal foi vencido. Fala para quem está do seu lado. O mal foi vencido. O mal foi vencido. E aqui eu quero falar de dois tipos de males. O primeiro mal que foi vencido é o demônio. A origem da maldade. Portanto, na cruz de Cristo, quando o documento que nos cancelava foi rasgado, o demônio perdeu os seus poderes sobre nós. Não, peraí, 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 peraí. Olha aqui, olha aqui, deixa eu ler. Cancelou o documento de nossa dívida com suas cláusulas contra nós e o anulou pregando consigo na cruz. Versículo 15, Colossenses 2. Despojando autoridades e potestades, hierarquias de demônios. Despojar e mandar embora. Mandou embora as hierarquias de demônios. E as fez desfilar publicamente em marcha de um frau. Deixa eu traduzir para o português. Quando o documento foi cancelado, o sangue de Jesus colocou os demônios em marcha. Na sua frente desfilando para o inferno bem longe de você. É por isso que a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a chaga de Cristo, é o exorcismo. É por isso que no dia do batismo do bebê, nós somos católicos. Amém? O padre invoca o nome de Jesus e faz três perguntas. Onde a família do bebê diz em nome dele, renuncio. Renuncia o demônio, autor da mentira. Renuncio. Renuncia Satanás. Renuncia. Depois pergunta creio. Creio, 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 creio. É três renuncio e três creio. Quando a água é entornada na cabeça da criança, o batismo é o carimbo do cartório lavrando um documento que foi cancelado e que não pode ser revitalizado nunca mais. A igreja diz que no batismo, aquela criança é sepultada nas águas, é salva e ela levanta como filha de Deus nova. Portanto, quando o batismo foi colocado sobre nós, quando o sangue de Jesus foi colocado de nós, o demônio foi expulso de nossas vidas. E ele só volta a ter poder sobre nós se você quiser. Porque por si só, ele não tem mais autoridade sobre você. Você está me ouvindo ou não está me ouvindo? Não, você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo e eu vou falar. Nós estamos com uma geração hoje que parece que o demônio é maior que Deus. Ai Moisés, eu queria vir na sua pregação, mas assim o inimigo não deixou. Fala, é engraçado, como é que ele não deixou eu? Ele não deixou você? Ai Moisés, eu estou vivendo um combate. O inimigo não deixa ninguém dormir lá em casa. Porque o inimigo quase fez o meu carro estragar. Porque o inimigo está agindo. Me apresenta, eu vou largar Jesus e você vê esse inimigo aí. Porque ele é muito poderoso. Então, às vezes parece que o demônio é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Deus é menor que o diabo. Não, não, não. Santo Tomás de Aquino diz que os poderes do demônio são limitados. O demônio foi acorrentado na cruz de Cristo. Até aquilo que ele faz, é com permissão de Deus e com limitação. Porque ele perdeu a visão beatífica. O demônio não tem todo o poder sobre você. Não tem, não tem, não tem. Quem abraça a salvação, quem vive no sangue de Jesus, quem aceita o documento que foi conselado, São João capítulo 2 diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Pode aplaudir, não toca. Se o demônio age tanto na sua vida, ou você está em pecado mortal, porque o pecado mortal é a vitamina que chama Satanás de volta, ou porque você está o invocando, porque o catecismo da igreja diz que ele só volta se você chamar, ou então há uma visão errada a respeito de quem é Deus e quem é diabo. E eu quero te dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro, dono da prata. A Bíblia diz que um dia para Deus são como mil anos, mil anos são como um só. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a vontade dele, até uma folha seca não cai da árvore sem a permissão dele. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não viram, a mente humano não é capaz de imaginar aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Deus é inesgotável, enquanto isso, Satanás é uma criatura que perdeu a glória de Deus, perdeu a visão de Deus, ele é previsível, não sabe ler a sua mente, não pode descobrir o seu futuro e até as tentações Deus tem que permitir, porque a distância entre Deus e o diabo é assim, pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, o documento foi cancelado, Satanás foi destruído. Fala para quem está do outro lado, o documento foi cancelado e Satanás foi destruído. Quem está me ouvindo? Para de ficar enxergando o diabo em tudo quanto é coisa. Para de ficar enxergando o diabo em tudo quanto é coisa. Moisés, você tem tentação? Tem. Você sofre acidente de carro? Também. Você é traído? Também. Tem problema com funcionário? Tem também. Tem problema financeiro? Tem também. Tem problema com doença? Tem também. Mas não é o demônio? Tá, mas eu vou dar ênfase para o demônio. Eu foco na glória de Deus, que me alcançou. Há uma graça sobre mim, há uma autoridade sobre mim. A Bíblia me garante que aonde a luz chega, a treva vai embora. Não tem demônio, não tem maldade, não tem covardia, nada pode chegar perto de um homem de Deus. A não ser que Deus permita. Aí ele vai me dizer que permitiu, como permitiu na vida de Jó. Mas se ele não me avisar que permitiu, não tem hierarquia do inferno capaz de mexer com aquele que é de Deus. Que o documento foi cancelado. Eu sou vitorioso. Satanás não, ele é eternamente derrotado. E eu sou eternamente vitorioso. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É isso. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Não está entendendo? Alguém está me ouvindo? Não? Sim? Não? Sim? E as pessoas estão dando tantos poderes ao demônio. Que hoje eu tropeço aqui e caio. Eu já falo, eu acho que eu tenho que procurar um padre exorcista. Por que procurar um padre exorcista? Você está endemoniado? Você fez pacto de sangue? Você bebeu sangue de animal? O demônio entra você? E anda de cabeça para baixo na laje? Deus me livre. Então, por que você está procurando um padre exorcista? Não estou entendendo? Eu sou amigo de muitos padres exorcistas pelo Brasil. E eles não têm mais paciência. Porque as pessoas que procuram ele, não tem nada a ver com exorcismo. Meu marido está me batendo. Me aconselharam a procurar um padre exorcista. Eu falei, é preciso de um padre exorcista. E dois policiais para bater no seu marido. Então, hoje, todo mundo quer uma oração de um padre exorcista. Pergunta para quem está do seu lado. Você está endemoniado? É. Então, o que vem de hoje? É oração para arrancar demônio. Novena para expulsar demônio. É novena para arrancar demônio. É novena para tirar o demônio da sua casa. É o salmo, não sei quantas vezes, rezado de cabeça para baixo. Com jejum, pão e água. Porque aí o demônio não resiste. O demônio já perdeu. A única coisa que você precisa não é ficar mandando o demônio embora. É dizer, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Me possua. Me entra, Jesus. Me joga na parede. Me chama de lagartixa. Me deixa louco. Me batiza com teu espírito. Me lava com teu sangue. Eu quero vida nova. Cama da realabaçora. E ela vai. Aí o demônio fala, vamos correr. Porque aquele a gente não tem acesso. O nosso documento foi cancelado. Foi cancelado. O que é isso? O que é isso? Maldade dos terceiros. A Bíblia fala de inveja assim. Fala. Mas a inveja, o mal olhado, o olho gordo. Se o demônio que é a origem do mal não tem esse poder todo sobre mim. Imagina ser humano que é comedor de farinha igual eu. E nem é Lúcifer e nem é anjo. É um idiota que tem inveja de mim e quer me derrubar. A gente pode achar explicações bíblicas. O que é que está escrito no Salmo 90? Se 11 mil pessoas se levantarem contra mim, 10 mil vão. Mil vão. E eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor é meu báculo, a minha cidadela e o meu refúgio. Ou seja, o documento foi cancelado. Se o sangue de Jesus está em mim, quem é alguém para pôr a mão em mim? Por isso que já dizia o profeta, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas depois diz, ai, daquele que põe a mão no ungido do Senhor. Está louco? Vai pôr a mão em mim? Você vai pôr a mão no homem de Deus? Aí a pessoa reza, pedindo a Deus um emprego. Diga amém. Começa a trabalhar no emprego. Diga amém. Com 10 dias diz, ai Moisés, as pessoas daquela emprega têm inveja de mim. O clima lá é tão pesado. E eu percebo que qualquer hora, eles vão me mandar embora. E vai ser a inveja das pessoas. Se as invejas das pessoas são maiores do que o Deus que te colocou naquela emprego. Então nós vamos largar a religião e vamos começar a comungar àquela pessoa que trabalha com você. Você não entendeu, eu vou falar de novo, eu vou falar de novo. Você pediu a Deus um emprego, diga amém. E Deus te colocou naquele lugar, diga amém. Ninguém tira você daquele lugar. Se alguém tiver que sair, é quem deseja mal para você. Porque ninguém coloca a mão no ungido do Senhor. Ninguém. O documento foi cancelado. Quem entendeu isso? Paulo. Quem vai me separar do amor de Deus? A fome, a peste, a miséria, os principados, os potestados, a inveja, a perseguição. Nada. Nada vai me separar do amor de Deus. Ninguém. 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 Eu quero que você saia daqui hoje de cabeça erguida e brilho no olhar. Eu quero que você saia daqui hoje de peito estufado. Diga aleluia. Isso aqui não é pregação de autoestima nem motivacional não. Eu estou estudando teologia da igreja com você. Diga amém. Amém. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu sou o cara mesmo. Sim. Nem o mal, nem as pessoas maldosas têm acesso sobre... Não tem. É claro que não tem. É claro que não tem. Claro que não tem. Eu sempre me perguntei, por que que lá no deserto, para espantar o veneno de cobra, Deus mandou Moisés, levantou um estandarte justamente com uma cobra. Não podia ser uma coisa mais agradável, já que a cobra já era o símbolo do pecado? Por que que para curar veneno de cobra, Deus mandou Moisés levantar um estandarte com cobra? Fala para quem está do seu lado, me explique sobre a cobra. Sabe ou não? Pergunta para mim que eu te conto. Aqui em São Paulo vocês têm o Butantan. A gente assiste na televisão, fica doido para conhecer o Butantan, só para ver cobra. Um dia eu vou no Butantan ver as cobras. Oh glória. E você sabe muito bem, que para curar veneno de cobra, o antídoto é feito do próprio veneno da cobra. Por que é que Deus, para curar veneno de cobra, mandou levantar uma cobra? Para você entender que todo o mal que é destilado contra você, bate na cruz de Cristo e volta para onde Ele veio. Bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Isso é Efésios capítulo 6. Toda arma forjada, veneno, maldade, covardia, fofoca contra você, não perecerá. Vai voltar pelo mesmo caminho que veio. E hoje a moda é essa. Ou é o demônio ou são as pessoas. Então é fácil, né? Eu estou doente. Ou é o capeta ou é os meus vizinhos. Bateram no meu carro. Ou é o capeta ou é o prefeito que não colocou o semáforo naquela esquina. Então é fácil. Parece que a explicação dos problemas da humanidade é essa. Ou é o capeta ou é os outros. E hoje eu estou dizendo que se o documento foi cancelado, o capeta não tem esse poder e as pessoas também não tem. Nós precisamos descobrir o que é que está acontecendo. Mais que isso, é que você saia daqui hoje tomando posse do sangue de Jesus na sua vida. Bate no seu peito e fala, hoje eu saio daqui. Extremamente convicto da minha salvação. Eu tenho cinco minutos ainda, não tem? Cinco para nove? Eu tenho mais um? Cinco, cinco, cinco. Então primeiro eu falei da liberdade, diga amém? Depois eu falei que o mal foi vencido e falei de dois males, amém? Terceiro e último, mais cinco minutos para a gente orar. Diga comigo, há uma promessa sobre nós. Fala para quem está do seu lado, se o documento foi cancelado. Há uma promessa sobre você. Que promessa é essa? Jesus diz, eu vim trazer vida plena e vida plena em abundância. O que Jesus quis dizer? Se você foi salvo, diga amém? Se o documento foi cancelado, diga amém? É desejo do Senhor que nós sejamos felizes. Felicidade. 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 Outro discurso esquisito dentro da igreja. É o discurso que o cristão de verdade é aquele que só sofre. O pau quebra, combate o tempo inteiro e é só luta. Mas é isso mesmo, não é irmãozinho? A vida do cristão é só luta. Não, às vezes também é cagada que você está fazendo. Às vezes são decisões erradas. Às vezes é falta de discernimento. Às vezes é falta de planejamento. Às vezes é falta de tanta coisa. Porque muitas pessoas têm medo de vir para a igreja. Porque tem essa visão de que quem está na igreja é só pedrada. Não é. Nós estamos aqui porque nós somos felizes. Eu sou feliz aqui. É vontade de Deus que você se case. É vontade de Deus que você se consagre. É vontade de Deus que você tenha o seu bebê. É vontade de Deus que você tenha a sua casa. É vontade de Deus que você faça uma viagem. É vontade de Deus que você leva a sua esposa para jantar. Olha que lindo. Aniversário de casamento. Jantar com a esposa. Comer uma pizza. Lua de vela. Namorar depois. Tem coisa melhor que isso? Isso Deus celebra. Isso é santo. É sagrado. É vontade de Deus você levar os filhos no parque. É vontade de Deus as crianças andarem de skate. Você brincar com as crianças. Tomar açaí de 500 com paçoca, granola, leite condensado. É de Deus isso. É de Deus. Olha. É católico isso. É católico você pegar aquela barca de açaí cheio de coisa e pedir para colocar uma bola de sorvete no centro. É vontade de Deus que você cresça. É vontade de Deus que você amadureça. É vontade de Deus que você tenha alegria. Jesus diz, ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa. Se acende uma lâmpada é para colocar em cima do telhado. Depois o profeta Baruque diz que nós brilharemos na escuridão deste mundo como luzes. É vontade de Deus que você seja abençoado. Claro. Felicidade plena é só após a morte. Mas o Catecismo da igreja diz que é possível haver um antegoso. O que é um antegoso? Felicidade plena é só no céu. No convívio dos eleitos. Mas já é possível gozar de um pedaço da felicidade aqui, enquanto espera a felicidade total lá. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Então hoje você precisa abandonar esse vitimismo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Desde pequeno que eu sofro, eu nasci pobre. A minha vida não é fácil, mas é isso mesmo. A gente abraça a fé e a humilhação. Já troquei de paróquia. É assim mesmo. A gente que quer ser santo, todo mundo bate na gente. É muito difícil. Mas se Deus quiser. Então parece que o herói é quem sofre a vida inteira, mas depois que morrer vai para o céu. Uhul! Mas vai para o céu o quê? O que sobrou dessa pessoa? A minha vida não é fácil, gente. Eu tenho 27 anos de caminhada, 25 anos dentro da cozinha da igreja. Eu conheço tudo quanto é coisa. De podre a cheiro bom. E eu sou feliz. Me perguntam todo dia, você já pensou em largar tudo? Nunca. Eu sou feliz. Você já teve crise de fé? Não. Eu sou feliz. Porque eu tenho vida simples, vida pobre, não me falta nada. Mas em tudo aquilo que está perto de mim, eu encontrei plenitude. Jesus quer isso de você. Plenitude. Há uma promessa sobre nós. E se o documento foi cancelado, nós temos obrigação de sermos felizes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Uhul! Uhul! Um. 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 Obrigado.